Hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa receita de cookie low-carb e cetogênico que é muito, muito fácil de fazer. Meu nome é Rony, como você já deve saber, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho. E como sempre a gente busca trazer alternativas saudáveis e saborosas para dar mais gosto, mais sabor ao seu dia a dia na low-carb e na cetogênica. Então, se você gosta de cookie, fica comigo até o final e siga a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho. Lá a gente sempre posta as receitas no formato foto e receita, dicas sobre low-carb e cetogênica, jejum, estratégias pessoais, dicas pessoais para você. Então, segue a gente lá e vamos para a receita. Fazer o nosso cookie cetogênico aqui é muito fácil. Vamos ver o que a gente vai precisar. Meia xícara de farinha de amêndoas ou farinha de coco, isso dá 50 gramas, tá bom? Então, poderia ser farinha de amendoim, poderia ser outra farinha que você tivesse, que você quisesse, certo? Eu recomendo amêndoas ou castanhas ou amendoim ou coco. Acho que essas combinam mais com a receita de cookie. A gente também vai precisar de duas colheres cheias de eritritol, cerca de 25 gramas, ou uma colher bem cheia de xilitol, uma colher e meia de xilitol. Aqui eu estou usando eritritol. Vamos precisar também de uma pitadinha de sal, isso é para realçar o sabor, tá bom? Vamos também pegar meia colher de sopa de fermento químico. Agora a gente vai misturar esses ingredientes sólidos, vamos tirar todos os grumos da farinha de amêndoas, deixar uma mistura homogênea e o mais liso possível, sem essas bolinhas da farinha de amêndoas. Agora nós iremos adicionar ingredientes líquidos. No caso são eles, meia colher de sopa de extrato de baunilha ou uma colher de essência de baunilha. O extrato é um pouquinho mais forte, tá? Esse daqui é da Bombay, tem lá na loja tudo low carb, mas a essência de baunilha também funcionaria. Você põe só um pouquinho mais, cerca de uma colher de sopa no caso da essência. Adicionei aqui o extrato. Vamos adicionar uma colher de sopa de óleo de coco, cerca de 10 gramas, tá? Como essa colher aqui é meio rasa, eu vou adicionar duas. E vamos adicionar também uma colher de sopa de creme de leite, cerca aqui de 10 a 15 gramas também. E agora a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. Bom, depois da mistura estar homogênea, tá vendo? Tá uma massa bem bonita, consistente. A gente vai adicionar gotas de chocolate a gosto, cerca de uma a duas colheres de sopa, dependendo do seu gosto. Poderiam ser raspas de chocolate também, enfim. Isso é opcional também, né? Não é obrigatório pra ter o cookie. A gente vai misturar um pouquinho. E depois, vamos modelar os cookies. No caso, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nesse vídeo. Você poderia simplesmente pegar colheradas desse cookie, dessa massa, e abrir numa assadeira untada. No caso, eu vou fazer esse cookie grande, eu vou pôr ele aqui nessa forma que tá untada com óleo de coco. Então agora eu vou pegar toda a massa, vou colocar aqui nessa forma untada, e vou espalhar. Por que que eu vou fazer esse cookie nessa forma? Bom, é porque eu vou usar esse cookie pra compor um bolo que eu vou fazer. Um bolo que vai levar esse cookie na cobertura. E o bolo vai ser feito, né, exatamente nessa forma. Então eu quero que os dois fiquem com o mesmo tamanho. Ou com tamanho parecido, pelo menos. É um bolo que eu fiz pro meu aniversário. Um bolo mais elaborado, que eu inventei algumas coisas, mas que no final das contas ficou super gostoso. Tendo espalhado a massa aqui, ou na forma, ou onde você quiser, da forma que você quiser, você vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura mínima, entre 160 e 200 graus Celsius, por cerca de 10 a 12 minutos, tá bom? E aí vai dar uma olhadinha, mas provavelmente ele já vai estar pronto. Você tira e espera ele esfriar antes de manuseá-lo. Porque quando ele tá quente, ele fica bem sensível, bem quebradiço. E depois que ele esfria, fica mais fácil pra mexer nele, tá bom? E eu já volto com o resultado final. Como você viu, é muito, muito fácil fazer esse cookie. A gente já fez outras receitas de cookie aqui no canal. Vou deixar o link pra você ver quais são aqui na descrição. Também vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos desse cookie que você tá vendo aqui. E vou aproveitar pra deixar na descrição também o link pra você adquirir o nosso livro 120 Receitas Low-Carb Cetogênicas de Sucesso, que tá com frete grátis. Aqui você vai encontrar receita de cookie, vai encontrar receita de sopa, receita de café da manhã, almoço, jantar e até de drinks, todas com foto, quantidade de carboidratos por porção. E ele tá com frete grátis, então aproveita, tá bom? E a receita de hoje vai ser um pouco diferente, por quê? Porque eu não vou provar ela agora. Eu já fiz ela anteriormente, adorei essa receita. A dica adicional é pra você deixar cerca de 25 a 30 minutos o seu cookie no forno, tá? Pelo menos o meu forno, que pelo início não é tão quente assim. Eu precisei deixar um pouco mais de tempo do que eu tinha falado anteriormente pra ele ficar gostoso e crocante, tá bom? E por que eu não vou experimentar o cookie agora? Porque eu vou utilizar esse cookie pra fazer uma receita que vai sair em breve aqui no canal, que é um bolo naked de chocolate com cobertura de cookie. Eu vou utilizar esse cookie aqui. Se você tá vendo esse vídeo quando esse bolo já foi lançado, então ele vai aparecer no card aqui no canto da tela e no link na descrição e aqui nesse vídeo recomendado aqui do lado. Se o bolo ainda não foi lançado no canal, então é só aguardar, se inscreve no canal, no panquinho que tá ali no canto da tela pra você não perder quando essa delícia for lançada. A gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço! E aí